Música Bom dia! 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 E vamos à La Playa! Vamos pra praia? É pra praia falar! Agora a câmera tá com um tripézinho e ele quer porque quer pegar, olha só! Agora a gente parou aqui no mercado, né? Miguel tava dormindo, parou e ele acordou. A gente vai comprar um talque porque é bom pra tirar areia, né amor? Tirar areia dos pés. Ele nem sabia que era bom pra tirar areia. Aqui! Ali ó! 6 reais! Tem rosa! Tem rosa! Aquelas que compram pela cor da embalagem. E agora de ar. E agora de ar. E agora de ar. Compramos água aqui. A água é 55 centavos, né amor? Eles cobram na praia. 6 reais! A garrafinha de água. Gente! O povo super fatura! Vamos vender água? Vamos vender água, né? Vamos vender água. Na praia é 6 reais. 6? Na praia? Ah, a mamãe é velada. Chegamos aqui na praia e gente, não tem um lugar pra alugar guarda sol. A gente não trouxe cadeira, a gente não trouxe guarda sol. E aí achamos um lugar na pedra, que é em uma arvorezinha aqui em cima. E aí a gente colocou as coisas aqui. O Miguel tá aqui na frente, ó. O Miguel tá brincando, se divertindo já. Taquei protetor solar nele. Tô dando melancia pra ele, ó. Uma moça lá na frente perguntou assim. Nossa, que que vai dar esse alemãozinho? Que vai dar esse alemãozinho na água? Nesse sol quente? Eu falei, não, passa protetor. Taquei protetor nele, 14,60. Tá com vergonha de falar sua piada? Esse molinho rosa aí, que que é? Molho rosê. Molho rosê? Se é rosa, é rosê, né? Às vezes é outra coisa. Se o biscoito é de água e sal, o mar é um biscoitão. Arvo, amor. É verdade, gente. O que que tá feito no pacote? Biscoito de água e sal. Se o biscoito é de água e sal, o mar é um biscoitão. E também já se pediu a dor de água e sal. Ó, limpei tudinho o pé do Miguel Tirei toda a areia com o talco Olha só, sai tudo, ó Só passar o talco Coisa mais linda, né, meu amor? Vamos embora? Conta pra todo mundo Que você tá com sono agora A água te cansou Você tá olhando a areia? Ih, a mamãe tá enchendo o pé de areia de novo Olha o meu pé cheio de talco Olha onde eles estão Agora eles vão arrumar as coisas Que agora o Miguel já tá limpinho, não pode ir no chão Vamos subir a escada A gente nunca tinha vindo nessa praia Mas é muito gostoso, a água é bem quentinha Só que o ruim da gente vir É que a gente tem que ir cheio de areia Embora, com o cabelo todo Olha isso, tem uma escadinha aqui, ó Que dá lá na rua Vou esperar eles aqui Certeza que o Miguel vai dormindo daqui e lá agora Né, filho? Aproveitou a praia, brincou Né? Lindo, ó o cabelo A situação do seu cabelo, meu filho É, é, é Comenta, filho Tá cheio de areia Tá cheirando talco Acabei de ver um caranguejo ali Vou tentar mostrar pra vocês Ui, que medo Vamos ver Se eu consigo mostrar Olha lá ele lá, ó Bem ali, ó Vamos ver se ele anda Olha os olhinhos dele Vocês estão conseguindo ver? Olha lá Gente, olha como é estreitinha a ruazinha pra chegar na praia É uma praia que a gente sempre passou Só que a gente nunca achou que era de nadar Bem gostoso Como é que é o nome dessa praia? Araçá Praia do Araçá Vamos cheirar o perfume A gente tá parado no trânsito O Miguel fez um cocôzinho E ninguém quer pegar ele Miguel, vou cheirar o seu perfume Ninguém quer pegar o Miguel agora Por que será? Agora eu tô mais moreninho Cadê o seu protocolo? Vou mostrar pra todo mundo seu protocolo Vem, mostra como é que sobe Como que sobe Isso Vai, mamãe segura Vai Vai, vai, tá quase Eu comprei essa fralda aqui pra testar nele, ó Da Pompom Vamos ver se ela é boa, né, Miguel? Gostou da praia? Foi, foi, foi Gostou, meu amor? Muito, muito Cadê o nariz da mamãe? A boca A boca da mamãe Parabéns O olho, o olho da mamãe O olho da mamãe O olho da mamãe O olho, o olho da mamãe A língua A boca da mamãe A boca da mamãe Cadê a boca da mamãe? A boca da mamãe Você vai ficar em pé sem contar mamãe Vai lá mostrando onde dá o pé da tia Cadê o pé da tia? O pé do papai Segura no pé do papai O pé da tia Ai O que foi? O que foi? Você pegou no pé da tia? Dá um beijo e um abraço na tia Pra gente dormir Beijo Beijo Tica, tica, tica Tica, tica, tica Opa, de conselho Oi Dá beijo, Miguel Dá tchau